Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a Inteligência Artificial Chat GPT. Dizem que esse bot é capaz de conversar sobre qualquer assunto com respostas bem desenvolvidas. E isso tem gerado bastante discussões aqui na internet. Inclusive, esse tema já foi assunto do Além das Telas. E para quem não lembra, confere aí um trechinho da matéria. O Chat GPT é um modelo de linguagem treinado. É uma interface hoje pela qual as pessoas podem interagir. E o treinamento dele possibilita que as pessoas... o foco é gerar texto. Então, como diz o nome, Chat GPT é para você interagir e ter conversas com uma máquina. Eu decidi experimentar essa ferramenta pela primeira vez e vou mostrar para vocês até onde essa conversa vai chegar. Bora lá! A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Qual a chance de um estudante de jornalismo encontrar o apresentador, jornalista e escritor, Zeca Camargo, na cidade de Fortaleza? Vamos ver o que ele responde. A resposta que o Chat GPT me deu foi basicamente de que ele não tem acesso às informações atualizadas sobre os movimentos de Zeca Camargo. E que a busca por uma pessoa específica pode ser bem difícil. O Chat GPT não soube responder a pergunta com precisão. Mas eu posso mostrar a resposta para vocês. Estou aqui no bloco de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, onde está acontecendo o curso Escrita de Viagem com nada mais e nada menos que Zeca Camargo. Vem comigo! Estou aqui com o Zeca Camargo. Eu joguei informações suas no Chat GPT e ele não conseguiu localizar seu paradeiro. Ele não conseguiu te encontrar em Fortaleza. Então eu vou propor um outro desafio para o Chat GPT. Vamos lá. E eu vou precisar da sua ajuda. Posso contar contigo? Pode. Vamos ver se eu consigo enlouquecer o Chat GPT. Eu vou pedir para que você descreva, de acordo com o seu olhar de viajante, a nossa cidade de Fortaleza. E ao mesmo tempo vou pedir para o editor colocar também a descrição do Chat GPT sobre Fortaleza. E no final a gente vai fazer uma comparação para ver o que as pessoas têm a dizer. Qual o local que elas se sentem mais curiosas para descobrir, para viajar? Na minha opinião, o que me encanta em Fortaleza, primeiro, é uma proximidade enorme entre o urbano e a natureza. A gente tem uma costa, melhor dizendo, uma praia maravilhosa, que é quase um desafio para a gente não sair de lá. A vontade é ficar olhando aqui o tempo todo. Eu acho que isso que me faz ficar tão encantado aqui. A credibilidade das pessoas, a exuberância da cultura e, ao mesmo tempo, a presença da natureza nessa cidade. O Chat GPT descreveu a cidade de Fortaleza de uma forma bem resumida, citando as praias, a cultura, a vida noturna agitada da cidade e outras informações que também poderiam ser encontradas facilmente em plataformas de pesquisa na internet. Após fazer a comparação, é necessário refletir e entender que existem coisas que só o olhar humano é capaz. Com os devidos ajustes, o Chat GPT pode ser uma ferramenta valiosa em nossas vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho